Olá pessoal do blog, meu amigo Gilberto, então, mais um ano das vistas da verdade abraça Brasil, aqui em Olinda, que será no dia 5 de fevereiro, abertura dos carnavais do Brasil, convido todos vocês, fomeões de Pernambuco, fomeões do Brasil, prestando essa incrível festa que está passando por dia 5 de fevereiro, começando às 10 da manhã, às 18 horas, aqui em Olinda, na Pernambuco de Olinda, que esse ano tem uma novidade, que é o perruço contra o fixo dos carros, onde a gente vai fazer dos filhos só nessa renda. Então, estejam todos ligados, queremos muito que vocês estejam aqui conosco, teremos grandes atrações, camarógues, oficiais, enfim, é mais um carnaval, uma manifestação do nosso carnaval, o carnaval de Pernambuco. Então, estejam aqui, todo mundo fantasiado, para a gente mostrar a força do nosso carnaval, da alegria do nosso carnaval. Então, fomeões de boa a sua fantasia, para poder estar aqui com a música. Obrigado, Gilberto, obrigado a todos vocês. Sinta aí, quais são as atrações da percussão? Então, teremos atrações de Santa Anertana, dos carnavais do Brasil, de Salvador, teremos o Netinho, representando São Paulo, teremos o Elchan, aqui do Pernambuco, o nosso André Rio, o Almeida Júlio, o Chico, o Felipe Nova, o Gustavo Travácio, o meu irmão, o Meryl Carlos, enfim, na carreira do Norte, a grande atração que é a Calypso, é a banda Calypso, do meu amigo, o Chico, a minha filha de Nova, e teremos também, representando o forró elétrico, a banda Cavaleiros do Forró. Enfim, são grandes atrações, que a gente tem que fazer um brilho nessa festa, fora as grandes atrações e celebridades que nós teremos nos camarógues.